Daniel Martins, Sr. Barsi, no passado você falou que possui ações da geradora Tietê. Gostaria de saber a sua opinião a respeito do futuro dessa empresa e se atualmente o senhor ainda considera uma boa oportunidade de investimento após o término do contrato com a Eletropaulo que provocou grande diminuição de sua receita. A geradora Tietê possuía uma condição, sim ou não, como é do mesmo grupo, eles tinham uma venda garantida, agora eles têm que participar do mercado. Eu não acredito que a geradora Tietê deixe de ter uma receita de qualidade, pode não ser a mesma receita de qualidade com a garantia da Eletropaulo, não é isso? Mas eu não acredito que ela não vá participar do mercado de uma maneira que seja vencedora, está certo? Ela pode ter o quê? Ela pode ter alguma diminuição na receita, mas não a nível de comprometer a sua estrutura de ganho, está certo? Essa que é a verdade. E há que se avaliar também uma coisa importante agora. A geradora Tietê acabou de adquirir um parque aeólico. Então, ela está alternando a sua matriz energética. De hidroenergia, já tiveram profissionais e diretores que andaram dando entrevista, que a empresa hoje olha com mais profundidade a possibilidade de investir mais na energia eólica e na energia solar. Então, eu acredito que eles vão continuar produzindo energia. seja igual a matriz que for, eles vão continuar. E as receitas podem, podem eventualmente, sofrer uma ligeira redução. Mas eu não acredito que seja uma redução tão drástica. Certo? Tchau, tchau. Tchau.